e galera beleza chegando com mais um tutorial para vocês aqui agora postando um vídeo muito importante aqui que tenha eu tenho passado muita decepção com a receita federal estou passando aqui uma informação para vocês para quem gosta de comprar produto no exterior no aliexpress no whisky vocês prestem atenção nesse vídeo aqui compartilha deixa o like porque vai valer a pena você que gosta de comprar no exterior não tá valendo a pena mais porque você tem que fazer uma declaração senão seus produtos vai ser tudo devolvido você não vai receber seus produtos aqui no brasil porque chega na receita eles barra e devolve o seu produto porque agora tem uma taxa de 15 reais que você tem que pagar na receita e para você pagar essa taxa você vai ter que fazer um um cadastro neste site aqui ó vou mostrar para vocês aqui no site dos correios e você vai ter que fazer um cadastro não é tão fácil você vai ter que entrar pelo computador e fazer um cadastro você fica atento aí e você vai ter que fazer esse cadastro aqui para você quando chegar o seu produto no brasil com o seu cpf com rastreamento você vai poder entrar lá entrar e rastrear o seu produto e fazer a declaração ou pagar já e pagar essa taxa já você pode pagar pelo pelo o cartão de crédito eu acho que é esse aqui ó é esse aqui mesmo eu já tenho meu cadastro aqui eu fiz aqui tem todas as informações necessárias que é para você poder fazer rastreamento quando você chegar quando chegar uma encomenda sua no brasil na alfândega vai ser recebido vai ser tudo estereada o historiado desculpa o português aí todas as mercadorias importada do alique express da uísque tudo que vem da china e vem da china dos estados unidos vai chegar na receita federal e vai ser vistoriado e vai ser cobrado essa taxa se você não paga essa taxa seu produto vai ser devolvido eles vão devolver o seu produto sem entrar em contato com você eu tenho muitos produtos devolvido aqui ó só para vocês verem aqui daqui da alique express e na uísque só para vocês verem aqui ó histórico de pedido eu não recebi esses produtos aqui ó foi devolvido aqui ó foi devolvido aqui ó isso aqui chega em janeiro ó parece que seu pacote parece que pode haver um pequeno atraso na entrega do seu pacote isso aqui é o uísque que fica mandando esse e-mail aqui ó porque não recebi aqui tá aparecendo ó quase lá chegando em 6 de janeiro 2019 mas esse aqui já foi devolvido para vocês verem aqui ó olha o rastreamento aqui rw 15 21 00 29 3 cn da china agora vocês vão ver aqui ó aqui ó aqui ó fone ó aqui ó rw 15 21 00 29 3 cn curitiba paraná encaminhado de distribuição e unidade internacional do curitiba para a china ó foi devolvido objeto devolvido vencido ao prazo de pagamento em curitiba vocês estão vendo aqui galera aguardando o pagamento chegou no brasil dia 12 de 2018 no mês 12 dezembro 2018 às 11 45 quinta-feira objeto recebido pelos correios brasileiros dia 5 do 12 dia 5 de dezembro eu não fui não paguei os 15 reais o produto foi devolvido para a china agora o uísque vai devolver o dinheiro para mim eu já abri reclamação e é isso aí se você não fazer esse cadastro você não vai receber o seu produto em casa nos correios você tem que fazer esse cadastro aqui naquele site lá que eu mostrei para vocês aqui neste site aqui ó correios respondência remessa você vai ter que entrar lá em correios importação você vai fazer o seu cadastro você vai qualquer coisa você entra no youtube tem um vídeo explicando melhor você vai achar lá mas eu já dei a primeira dica para vocês aqui e eu vou dar uma historiada aqui nesse site aqui a importação importações minhas importações aqui não tem nada a ver com o produto do exterior que você vai mandar lá igual estão falando aí tem muitos youtuber aí que fez alguns fez um vídeo aí postando que você ia comprar agora com a nova é a nova uma nova parceria do correio com com os produtos com as lojas lá do exterior mas é nada a ver é um jeito deles arrecadar com os produtos pequenos produtos pequenos você pode comprar um óculos lá nos estados unidos ou na china no e express qualquer coisa mas você vai ter que pagar esses 15 reais é uma taxa com os produtos pequenos que vinha sem cobrar nada de imposto agora você vai ter que chiar no imposto todo mundo vai ter que pagar esses 15 reais se não pagar vai ser devolvido produto está acontecendo isso desde novembro do ano passado muitas pessoas não sabem disso mas está acontecendo já então vamos ficar atento aí vamos lá compartilhar o vídeo ajudar as pessoas que mexem com importação também faço importação da china compro bastante coisa lá pra mim então valeu galera aquele abraço de fazer um próximo vídeo aí com a melhor dica sobre isso aqui